Isso eu não podia Tá contando aqui embaixo, mano? Ah, velho! A razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Tanto muito tempo para amar Você bem sabe Que eu não te prometi Que eu não te prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também a tia de que a chuva cai Quem sabe Que eu não te prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também a tia de que a chuva cai Eu falo a sua canção Todo o coração E nela eu vou pensar O que sei que meu amor Eu não consigo dizer Se não eu até nem vou se entender É melhor você pensar O passo que vai dar Mas existe o meu E não me damos como o nosso Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Salve, caralho Viva, caralho Você bem sabe Eu não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Uma minha tia de que a chuva cai Ah, moleque Ele já foi de nunca Eu acho que o meu É? Obrigado